Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido para assistir mais um vídeo do nosso bloco 4, o bloco das dicas do Amigo. A aula de hoje, continuamos analisando os conteúdos que mais caem na segunda fase da Unesp, e o tema da aula de hoje é eletroquímica, isso mesmo, a conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa. Este é um assunto também recorrente aí nas provas de segunda fase, onde a gente trata tanto de pilha como de eletrólise, por isso que eu já coloquei logo na lousa dois esquemas. Um esquema para a gente poder relembrar os conceitos de uma pilha e um esquema para a gente relembrar os conceitos da eletrólise, tá certo ou não? Então vamos lá, a gente precisa lembrar que a pilha, em primeiro lugar, é sempre uma reação espontânea. Então a pilha é uma reação espontânea. Se é uma reação espontânea, você tem que lembrar que o ΔE vai ser positivo, ou seja, a diferença entre o potencial de redução tem que ser dos dois metais diferentes, ela tem que ser positiva, tá certo? Então você sabe que quando eu coloco dois metais em contato, eu sempre tenho um metal que tem maior tendência a oxidar. Em compensação, eu tenho um metal que tem menor tendência de oxidação. Ou posso mudar a minha fala e dizer que tem um metal com maior tendência a reduzir e um metal com menor tendência a reduzir. E o que acontece quando a gente coloca esses metais em contato por um fio metálico? Aquele metal que tem tendência de oxidar vai, adivinha o que? Vai oxidar. E o metal que tem tendência de reduzir vai, adivinha o que? Vai reduzir. Ou seja, uma pilha é uma reação espontânea. O que a gente precisa ter numa pilha? Eu vou ter aqui duas semicelas, tá certo? Aqui, nesta minha primeira solução, eu tenho um eletrodo que é feito de um metal mergulhado em uma solução que contenha o cátion desse metal. Por exemplo, se aqui for uma lâmina de zinco, o cátion aqui dentro tem que ser o zinco. O ânion pouco importa, porque ele vai ser espectador. Mas o cátion do metal e o metal tem que ser iguais, tá certo? Se aqui fosse uma lâmina de alumínio, qual seria o cátion aqui dentro? Fala aí pra mim. Alumínio. Se aqui o metal fosse ferro, qual seria o cátion aqui? O cátion seria o ferro. Acho que você já entendeu isso aí, tá certo? E aqui eu tenho um outro metal. Por exemplo, metal cobre, metal prata, metal ouro, metal chumbo, metal níquel. E aqui dentro tem uma solução que o cátion seja cobre, prata, ouro, chumbo ou níquel. O que você tem que ter na cabeça é que o metal do eletrodo e o cátion metálico aqui tem que ser o mesmo, tá certo? Por definição, a gente vai separar a nossa pilha em duas partes, tá certo? Aqui, à minha esquerda, vai ficar a parte que vai sofrer o fenômeno da oxidação, tá certo? Aqui fica sempre o metal que vai oxidar. Então, neste lado, neste lado aqui, ocorre uma oxidação. E deste lado aqui vai ocorrer uma redução. Ora, como é que vai ocorrer esse fluxo de elétrons? O que acontece? O sistema, o circuito, tem que ser fechado. Pra fechar esse circuito, eu preciso conectar os eletrodos com um fio metálico. E esse fio metálico vai ser o fluxo dos meus elétrons, tá certo? Os meus elétrons vão fluir pelo fio metálico. A gente já vai ver o sentido, tá bom? E se eu tenho elétrons fluindo pelo fio, eu preciso ter algum caminho para os íons fluírem também. Porque precisa ter uma troca iônica. E o que garante essa troca iônica? Essa ponte salina. Isso aqui a gente chama de ponte salina. E a ponte salina traz pra gente a migração dos íons, tá certo? Então aqui eu tenho íons que são íons positivos. E eu tenho íons aqui que são íons negativos. Normalmente, o que é usado em uma ponte salina é uma solução de KCl, tá certo? A gente pega então essa soluçãozinha de KCl, esse tubinho em U, conecta as duas soluções. Então olha só que interessante. Os eletrodos são conectados com um fio metálico. E as soluções são conectadas com a ponte salina, tá certo ou não? O que vai acontecer? Neste metal aqui, deste lado, ocorre a oxidação. Quem vai oxidar geralmente é o metal que tem menor nobreza, o metal menos nobre. O metal que tem o menor potencial de redução. Por quê? Se o metal tem um potencial de redução baixo, é sinal que ele tem um potencial de oxidação alto. No nosso caso, a gente geralmente costuma explicar isso com zinco e cobre, mas poderia ser qualquer par de metal, desde que você tenha os potenciais padrão, tá certo? Se você tiver os potenciais, não tem problema nenhum. Você pode usar qualquer par de metal, tá certo? Vamos imaginar que nessa lâmina, neste lado aqui, eu tenho o zinco. O zinco oxidar significa aumentar o seu número de oxidação. Então olha só, o zinco sai de um número de oxidação zero, que é o zinco metálico, e vira zinco 2+. Para isso ocorrer, ele precisa liberar dois elétrons. Então o zinco metálico virou zinco 2+, e liberou dois elétrons. Então os elétrons saem daqui, tá certo ou não? Eles passam pelo fio, fazem o nosso aparelho funcionar, e terminam chegando aqui no outro eletrodo. Neste outro eletrodo, eu tenho uma solução de cobre 2+. O cobre, vocês vão perceber que ele tem uma tendência grande de reduzir. Então o cobre 2+, o cobre 2+, cata esses dois elétrons e sofre o fenômeno da redução, virando cobre metálico. O que vai acontecer? O zinco metálico foi para a solução, então o metal do eletrodo começa a sofrer o fenômeno que a gente chama de corrosão. Então esse eletrodo vai diminuindo aqui de tamanho. Em compensação, a solução fica repleta de cátion zinco 2+, olha só, fica repleta de cátion zinco 2+, e ao contrário ocorre aqui. O cobre que estava na solução, ele vai grudar no eletrodo. Então o que vai acontecer? O nosso eletrodo vai aumentar de massa. Então o nosso eletrodo vai ficar aqui mais gordinho, olha só. E o que vai acontecer? Todo o cobre 2+, que estava aqui na solução, vai começar a vir para cá. Então essa solução aqui vai ficar deficiente de carga positiva, e essa solução vai ficar com carga positiva em excesso. O que vai acontecer? Na ponte salina, eu não tenho um cátion e um ânion? Pois é, o cátion da ponte salina vai migrar para cá para poder aumentar a concentração de cargas positivas. Então o cátion vem para cá, por isso que esse lado aqui, ele é chamado de cátodo, ou catodo, é o que atrai o cátion da ponte salina. Tá certo ou não? E o que acontece aqui? Não tem muita carga positiva? Olha só o que vai acontecer. O ânion vem para cá. Ora, se aqui atrair o ânion, ele vai ser o anodo. Olha só. O ânodo. Olha só que maravilha. Então, quem determina o nome do eletrodo, cátodo ou ânodo, é a direção dos íons da ponte salina. Tá certo? Vocês estão vendo que o fluxo de elétrons vai sempre então do ânodo para o cátodo. Olha só o que vai acontecer. O eletrodo vai diminuir de massa. Então a gente pode dizer que há uma diminuição da massa do eletrodo. Diminuição da massa do eletrodo. O que acontece do outro lado é um aumento da massa do eletrodo. Então o eletrodo vai ficar mais gordinho. Aumento da massa do eletrodo. Ao passo que se aqui diminuiu a massa do eletrodo, aumenta a concentração do cátion. A concentração do cátion vai aumentar. E desse lado, se a massa do eletrodo aumentou, a concentração do cátion vai diminuir. Então olha só que interessante. O cátion que estava aqui não veio para cá se reduzir, virar metal? Então ele saiu daqui, a concentração desse cátion aqui diminui. O cátion da ponte salina vem e faz essa reposição. Por isso que aqui chama cátodo. Do outro lado, não está diminuindo a massa do eletrodo? É porque o zinco metálico está indo para virar, está se transformando em zinco 2+. Está se transformando em cátion, aumentando a concentração do cátion aqui. O que acontece? Vem o ânion da ponte salina para neutralizar essas cargas. Então o circuito fecha. Elétrons fluem pelo fio e íons fluem pela ponte salina. E a gente tem o fechamento aqui da ideia de uma pilha, está certo? Processo espontâneo, onde eu tenho uma oxidação e uma redução. A oxidação a gente disse que ocorre no anodo. A característica é que a massa do eletrodo diminui, a concentração na solução aumenta. Sempre há uma perda de elétrons. Esses elétrons fluem pelo fio, vêm para o outro lado, onde o cátion metálico pega esses elétrons, sofre a redução, aumenta a massa do eletrodo e diminui a concentração. Para isso acontecer, há um fluxo, portanto, de elétrons de forma espontânea. Se você precisar calcular a variação de potencial, você vai fazer sempre o seguinte. O maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Vou repetir, o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Se você faz o maior menos o menor, obviamente que o resultado vai dar sempre positivo, está certo ou não? Outra coisa importante, o sinal. Vocês estão vendo que os elétrons que são negativos estão vindo para cá? Então, aqui no caso, o cátodo tem um sinal positivo, porque ele está atraindo os elétrons. E aqui o ânodo tem um sinal negativo. Tudo bem ou não? Esse é o fechamento aqui do resumão da pilha. Agora, a eletrólise. Na eletrólise, olha só que mudança. Eu tenho uma cuba eletrolítica, onde eu não tenho mais um resistor. Aqui eu não tenho mais uma resistência. Agora, aqui eu tenho um gerador de corrente. E se eu tenho um gerador de corrente, é sinal que a reação não é espontânea. Então, aqui eu tenho reação não espontânea. Se a reação não é espontânea, o ΔE é negativo, está certo? Enquanto aqui eu tenho uma reação espontânea com ΔE positivo, na eletrólise eu tenho uma reação não espontânea com ΔE negativo. Existem dois tipos de eletrólise. Eletrólise ígnea, que é na ausência de água. Aqui o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter a substância fundida. A gente vai pegar, por exemplo, um sal e vai aquecer até o ponto de fusão. Por exemplo, o NaCl. O que vai acontecer? O NaCl sofre um aquecimento e vai se transformar em Na+, mais Cl-. Está certo ou não? Assim, eles estão agora na forma líquida. Eu consegui separar esse cátion desse ânion. Está certo? Então, vou ter Na+, e Cl- na forma líquida. Como eu tenho aqui um gerador de corrente contínua, é importante que você saiba que tem que ser corrente contínua, eu tenho aqui o polo negativo e aqui o polo positivo. Ou seja, eu estou chuchando o elétron aqui, então aqui o eletrodo é negativo. E os elétrons têm que voltar para cá, por isso que aqui o eletrodo é positivo. Está certo ou não? O que vai acontecer? Imagina que aqui você tem Na+, e Cl-. Para onde vai o Na+,? Pensa comigo. O Na+, está aqui, dando bobeira. Está aqui de boa, nadando na solução. Quando eu ligo esse meu gerador, aqui eu fico cheio de carga negativa. O que vai acontecer com o meu Na+,? Ele vai vir para cá, porque ele vai ser atraído por este eletrodo negativo. O Na+, não é o cátion? Quem atrai o cátion eu chamo de cátodo. Então desse lado aqui eu vou ter o meu cátodo. E no cátodo ou cátodo é onde ocorre a redução. Então esse meu Na+, ele vai sofrer uma redução. A gente diz que é uma semirreação de redução. Então o Na+, cata um elétron e vira sódio metálico. Olha só que interessante. Então o Na+, vai sair daqui, vai grudar aqui e vai virar sódio metálico. Nesse caso, os eletrodos são, na maioria dos casos, na maioria das vezes, são eletrodos inertes. Tudo bem? Agora imagina o problema aqui do Cl-. Ele também está de bobeira na solução e ele encontra um lado positivo. O que vai acontecer? Ele vai ser atraído para esse lado. E aqui ele vai sofrer uma descarga. Ele vai sofrer uma oxidação. Porque se eu estou atraindo o ânion para cá, eu vou ser o anodo. Então a gente vai ter aqui a semirreação de oxidação. E nesse caso eu vou precisar de 2Cl-. Eu vou me transformar em Cl2, que é o gás cloro, mais 2 elétrons. Depois se eu quiser somar essas semirreações, basta eu multiplicar a reação de cima por 2 para que eu possa cancelar os elétrons. E aí o que a gente teria aqui? 2 Na+, 2 elétrons formando 2 sódios metálicos. Se eu somar isso aqui, eu cancelo os elétrons. Eu vou ter que 2 Na+, mais 2 Cl- vão se transformar em 2 Na metálico, mais Cl2 gasoso. Olha só que interessante. Então quando eu faço a eletrólise ígnea, eu não tenho a presença de água. Apenas o cátion vai para o cátodo, o ânion vai para o ânodo, o cátion no cátodo sofre a redução, o ânion no ânodo sofre a oxidação. Esse processo não é natural. É um processo não espontâneo, é um processo forçado. Por isso que a vida inteira se ouviu dizer que o sódio perde um elétron. Nesse caso, como o processo é forçado, ele está ganhando um elétron. Tudo bem? Agora, outra coisa super interessante, que é a eletrólise quantitativa. Eu sei que com 2 mols de elétrons, eu produzo 2 mols de sódio metálico. Eu sei que 1 mol de elétron equivale a 96.500 coulombs. E eu sei que 2 mols de sódio equivale a 2 vezes a massa molar do sódio. Então eu sei que com 2 vezes 96.500 coulombs, eu produzo 46 gramas de sódio. Se o exercício te der a informação de intensidade de corrente e de tempo, basta você fazer a multiplicação desses valores nas unidades corretas, intensidade em ampere e tempo em segundos, você descobre a quantidade de corrente, a quantidade de carga. Olha só, você sabe que para 2 vezes 96.500, você produz 46 gramas. Para a quantidade de carga que você achou, você descobre x gramas. A gente tem aulas completas disso, chama eletrólise quantitativa, tá certo? Agora lá para o outro lado, ali eu tenho uma eletrólise em solução aquosa. O que vai acontecer? Aqui você vai ter a presença da água disputando com o cátion e disputando com o ânion. Lembra que a água pode sofrer redução? Quando a água sofre redução, a gente forma H2, que é o gás hidrogênio, e a gente tem o pH aumentando. A gente tem a formação de OH-, então o pH vai subir. Já quando a água oxida, a gente tem a formação do gás oxigênio e o pH diminui porque a gente forma bastante H+. Vamos lembrar quais são as reações de oxidação e de redução da água? Vamos lá. Então aqui, a semireação de redução da água, a gente vai ter o seguinte, 2H2O mais 2 elétrons vai virar 2H2 mais 2OH-. Então olha só que interessante. Quando a água reduz, ela vira gás hidrogênio e duas hidroxilas. Já quando a água oxida, que é a semireação de oxidação da água, a gente vai ter aqui 2H2O se transformando em 4H+, mais O2, mais 4 elétrons. Olha só, 2H2O, 4H+, ou seja, o pH vai diminuir sensivelmente, ou seja, vou deixar o meio mais ácido, vai liberar gás oxigênio e mais 4 elétrons. Se o teu professor do colégio colocou H2O, 2H+, meio de O2 e 2 elétrons, está certo, ele só dividiu tudo por 2, tá bom? A gente tem aula falando sobre isso. E quando a gente fala em eletrólise em solução aquosa, o esquema é exatamente o mesmo. A única coisa que você tem que lembrar é que existe uma fila de prioridade. Olha só, a água separa quem tem prioridade de quem não tem prioridade na descarga, quer seja catódica ou anódica. O que acontece? Quando o cátion for da família 1A, da família 2A, ou cátion alumínio 3+, ele não tem prioridade. Ou seja, é a água quem vai sofrer o fenômeno. Já se ele for um cátion de qualquer outro, de qualquer outro metal, então os demais têm prioridade. Por exemplo, cobre. Cobre não é da família 1A, cobre não é da família 2A, e cobre não é o alumínio. Logo, o cobre tem prioridade. Uma eletrólise em solução aquosa, o cobre vai reduzir. Agora, se eu tiver, por exemplo, magnésio, magnésio da família 2A, o magnésio perde da água. Ou seja, a água tem prioridade. Quem vai reduzir? É a água e não o magnésio. Está certo? Isso para os cátions, bastante simples. Para os ânions, é mais simples ainda. Você vai ter que lembrar de quem? Quem não tem prioridade? O fluoreto e os ânions oxigenados. Fluoreto e os ânions oxigenados. Quem tem prioridade em relação à água? Os demais ânions. Olha só que fácil. É só você lembrar, ver quem tem prioridade. Está certo ou não? Então, se for um cátion, um ânion oxigenado, SO4, SO3, NO3, NO2, CLO4, CLO3, esses ânions não têm prioridade. É a água que sofre oxidação. Agora, se o meu ânion for cloreto, brometo, iodeto, aí é o meu ânion que tem prioridade. Está certo ou não? E aí é o ânion que vai sofrer o fenômeno. Maravilha? Tranquilão? Então é isso, gente. Eu vou dar uma licencinha para vocês copiarem. Fala, galera. Voltamos agora com um exercício sobre pilha. Na próxima lousa, a gente faz um exercício sobre eletrólise e fechamos mais uma aula de revisão. Em um laboratório, temos disponíveis os metais zinco, cobre e prata. E soluções de nitrato de zinco, nitrato de cobre 2 e nitrato de prata. Com base na tabela de potenciais padrão de redução, indique a pilha com maior DDP e monte o esquema desta pilha. Então, isso aqui poderia ser muito bem uma questão de segunda fase. Então, ele está te dando vários potenciais de redução. Está pedindo para você escolher a pilha mais adequada, ou seja, que tenha o maior DDP e que depois você monte o esquema desta pilha. Então, se eu quero a maior diferença de potencial, eu tenho que pegar o maior potencial de redução, que no caso aqui é o da prata, e eu tenho que pegar o menor potencial de redução, que no caso aqui é o do zinco. Para que eu possa calcular a minha DDP, eu vou ter que fazer o quê? Para eu calcular a minha DDP da pilha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Olha só que interessante. Então, a minha DDP desta pilha vai ser o maior, que é mais 0,80, menos o menor, que é menos 0,76. Então, aqui a gente vai ter que a DDP da nossa pilha vai ser 80 mais 76, vai ser exatamente 1,56 volts. Olha só que simples. Já calculei aqui a DDP da minha pilha, beleza? Agora ele pediu também para a gente montar o esquema da pilha. Lembra? No esquema da pilha, a gente vai pôr sempre aqui, do nosso lado esquerdo, quem está sofrendo a oxidação, e do nosso lado direito, quem está sofrendo a redução. Quem sofre a oxidação é sempre o elemento que tem o menor potencial de redução. Aqui no nosso caso, então, vai ser o zinco. Então, eu vou ter aqui uma semicélula com zinco. Olha só. Eu vou ter o zinco aqui. Aí a gente tem a conexão das soluções dos eletrodos por um fio metálico. E aqui a gente vai ter o nosso metal, que vai ser o metal prata. Então, olha só. Aqui você tem o zinco. Aqui você tem a prata. Tudo bem? Os elétrons vão fluir sempre de quem está sofrendo oxidação para quem está sofrendo redução. Então, essas soluções têm que ser conectadas com uma ponte salina. Essa ponte salina tem ânion e tem cátion. O cátion vai lá para o lado que está ocorrendo a redução e o ânion vai lá para o lado que está ocorrendo a oxidação. As semirreações que estão ocorrendo aqui nesse processo são as seguintes. O zinco, zero, está virando zinco, dois mais, e está liberando dois elétrons. Já aqui do outro lado, eu vou ter a prata, o cátion prata, mais um elétron, virando prata metálica. Eu vou dizer que aqui, como está ocorrendo a oxidação, esse aqui é o meu eletrodo que eu vou batizar ele como ânodo ou anodo, e aqui é onde está ocorrendo a minha redução, e eu vou chamar esse eletrodo de cátodo ou catodo. O elétron está saindo daqui e vindo para cá, portanto, aqui a gente tem o polo positivo, e aqui a gente tem o polo negativo. Então, o nosso anodo é o nosso polo negativo, e o nosso catodo é o nosso polo positivo, e está feito o esquema da pilha, e está demonstrada a DDP dessa pilha, beleza? Eu vou dar licencinha para que você possa copiar, e eu já volto com o exercício novo. Fala, meu povo! Voltamos agora com um exercício novo para fechar mais uma aula de revisão. Então, uma solução de nitrato de cobre 2 sofreu durante 3 minutos eletrólise com um gerador de corrente contínua de 5 amperes. Qual é a massa de cobre depositada no cátodo? Qual gás foi formado no ânodo? E qual eletrodo ficou com o menor pH? Ou seja, qual eletrodo teve variação de pH para baixo? Ou seja, qual eletrodo ficou com o pH ácido? O que a gente tem que saber fazer aqui, tá bom? Presta bastante atenção. A gente tem uma solução de um sal. Então, eu tenho que conseguir dissociar esse sal, saber quem é o cátion. O cátion vai disputar com a água para reduzir, e o ânion vai disputar com a água para oxidar. Então, eu preciso saber fazer a semirreação de redução e a semirreação de oxidação, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o nitrato de cobre 2, o CuNO3 2, vai virar Cu2+, mais 2NO3-. Então, a gente pode dizer que na semirreação de redução, eu tenho a presença de água e a presença do cobre 2+. E para a semirreação de oxidação, eu tenho também a presença de água e a presença do NO3-, cabe a nós decidir qual dos dois fenômenos vai ocorrer. Então, quem vai sofrer redução, água ou cobre, é só lembrar da prioridade. Quem não tem prioridade, família 1A, família 2A e o alumínio. Como o cobre não se encaixa nessas condições, então o cobre vai sofrer redução. Então, aqui eu tenho o cobre 2+, mais 2 elétrons, virando cobre metálico. Essa é a minha semirreação de redução. Já para a semirreação de oxidação, eu tenho que ver entre o nitrato e a água quem tem prioridade. Lembra que os ânions oxigenados não têm prioridade? Pois é. Então, quem vai sofrer a oxidação é a água. E como é que é a reação de oxidação da água? 2H2O vai se transformar em 4H+, mais O2, mais 4 elétrons. O que eu posso dizer? Se eu tive a formação de H+, eu tenho uma diminuição do pH e o gás formado no anodo, na semirreação de oxidação, foi o gás oxigênio. Então, aqui eu já posso responder. Qual o gás formado no anodo foi formado o gás oxigênio? Qual o eletrodo ficou com o menor pH? Foi o anodo, ou ânodo. Tá certo? O ânodo ficou com o menor pH. Por quê? Porque ali eu tenho a formação de H+. Agora, ele está perguntando qual foi a massa de cobre depositada. O que a gente sabe por aqui? Porque para cada 2 mols de elétrons, eu tenho a formação de 1 mol de cobre. Então, olha só que interessante. Eu sei que para cada 2 mols de elétron, eu tenho a formação de 1 mol de cobre. O elétron eu vou transformar para coulomb. O cobre eu vou transformar para massa. Então, eu sei que 2 vezes 96.500 coulombs equivale a 63,5 gramas. Ora, eu não quero descobrir qual é a massa. Eu vou ter que saber qual foi a carga que fluiu durante esses 3 minutos. Para isso, eu vou usar aquela nossa expressão. A carga é igual à intensidade de corrente vezes o tempo. A nossa carga vai ser a intensidade de corrente, que é 5 amperes, vezes 3 minutos, que equivale aos nossos 180 segundos. Então, o nosso Q vai ser igual a 180 vezes 5. Isso aqui vai dar 900 coulombs. Então, eu sei quanto que é a carga. Que a carga vai ser de 900 coulombs. Ora, agora eu vou descobrir a massa. Como a gente vai fazer aqui o nosso X, que é a massa de cobre, é igual a 900 vezes 63,5 gramas, dividido por 2 vezes 96.500, que é a carga de 2 mol de elétrons. Tudo bem? E essa nossa conta dá um resultado de aproximadamente 0,3 gramas de cobre metálico depositados aqui no nosso eletrodo, no nosso cátodo. Então, o que eu fiz? Eu primeiro respondi a primeira pergunta distribuindo, vai quem sofreu redução, quem sofreu oxidação. Essa aí eu já mato rapidinho, tá certo? É só lembrar das filas de prioridade de descarga. Depois eu fiz o seguinte, eu fiz a relação, quantos mol de elétrons eu preciso para formar um mol do metal. Então, eu vi que é 2 mol de elétrons, forma um mol do cobre. 2 mol de elétrons equivale a 2 vezes 96.500 coulombs. 1 mol de cobre equivale a 63,5 gramas. Eu preciso saber qual foi a carga que fluiu durante o processo de eletrólise. Para isso, eu usei as informações dadas, a intensidade de corrente e o tempo. 5 vezes 180 me deu 900 coulombs. Eu fiz uma relação, entre os 900 coulombs, me depositaria uma certa massa de cobre. Fazendo aí a regra de 3, você pode testar, ver se a conta está certa, né? Enfim, que eu acabei fazendo aqui. Eu tenho 900 vezes 63,5 dividido por 2 vezes 96.500. A gente obteve aí uma massa de 0,3 gramas de cobre depositados no eletrodo. E a gente pode finalizar, sim, com o depósito de 0,3 gramas de cobre depositados, ou seja, de cobre metálico. Foi essa a massa de cobre formado nesse nosso processo de eletrólise. Eu vou dar uma licencinha para você poder copiar. E eu volto para dizer que mais uma aula de revisão para a segunda fase da Unesp chegou ao final. Se você chegou até aqui, se você está se preparando para a segunda fase e gostou dessa aula, por favor, clique no botão curtir. Se você achou que essa aula foi interessante para você, pode ser interessante para algum amigo seu, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para a gente no quimicadoamigo.com quimicadoamigo.com Lembrando que essa é uma aula de revisão. Se você quiser ver a aula completa, é só entrar no nosso canal, na playlist do Bloco 2, beleza? Se você já curtiu, se inscreveu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!